Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, Sdb, considera problema nesse foi impacto para a Escola Católica Síria e Timor-Leste. Também não tem estudantes, mas não tem exame e passam em classe. Também Dom Virgílio, o Ministério da Educação, estende o contrato para professores da Escola Católica Síria e Tóquina. Então, a igreja é uma igreja em si, e a escola é uma igreja, quando a escola termina de dar um ano escolar, foi um impacto bom também, mas agora professores russos e diretores de escolas católicos Síria, Síria da Daís, com a igreja também. Agora, a igreja professora, a igreja, a igreja, a igreja na escola, pela escola, se lá tem, agora, o ensame, a igreja na igreja, a igreja, a igreja, e tem impacto bom, isto não acontece. Mas isso não passa, sem dúvida, se a filha fala para a igreja, a escola católica, mas também não passa. A filha fala, a igreja fala, o Ministério, se é bem, aguenta, pelo menos, tem ainda remata até a lei, mas tem a honra, coloca o ministério, plano ministério, transferir a escola católica, para fazer escorso de ser. Dom Virzilio mostrou o subdiretor da escola católica, a sua forte decisão, quando há problema, não é o impacto do estudante, se o exame passasse em classe. Se não tiver mais o teste, seumpso, independente da lei, o diretor da escola católica, tem que fazer necessidade. Isso depois é fila, tudo continua assim, E isso nunca depende. Quando se entra, depende da lei, o diretor da escola, o diretor cada escola católica, não tem a decisão. Você deve fazer fila, a fila, você deve ser meio a cabeça, depende da lei, o diretor cada escola católica, mas em princípio é o tempo de rematar o ano escolar, precisa acompanhar os estudantes, pelo menos termina o ano escolar. O problema é o diretor da Escola Católica no professor Sirahatou na Comissão Nacional de Educação da Escola Católica Timor-Leste, mas o professor contratado é reunido, que a Escola Católica de Educação participa e atesta a sua candidatura ao Ministério da Educação, ameaça a sua bota ao plano do Ministério da Educação, quando a sua recruta a professora reunida a sua lima, e a sua candidatura também considera a sua candidatura que a professora Sirahatou na Comissão Nacional de Educação. Santina de Jesus, Tito Silva, Gémen.